De manhã acordei Escutando a canção Que marcou um amor Que tão cedo acabou Que saudade eu senti Nos momentos de paz Ao teu lado eu passei Fiquei triste Pensei Você é eterno Como um lindo passarinho Que canta amor Enquanto faz o ninho Em busca de um amor Mais verdadeiro Amor que eu não quis ser Não pude ser Pois sou um águia e volta Sem destino Que gosta de voar em liberdade Mas hoje de repente Uma saudade Me mostrou a realidade Eu amo você Eu amo você Você é eterno Como um lindo passarinho Que canta amor Enquanto faz o ninho Em busca de um amor Mais verdadeiro Amor que eu não quis ser Não pude ser Pois sou um águia e volta Sem destino Que gosta de voar Que gosta de voar em liberdade Mas hoje de repente Mas hoje de repente Uma saudade Me mostrou a realidade Eu amo você 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 Eu amo você